Ó, seguinte, vamos ver os memes do Discord, né? Ô, Jujuba, a gente parou dia 28, você falou, né? Mano, o Matheus falou que tem muito meme, falou que tem muito meme. Então, tipo, vamos direto ao ponto, beleza? Porque tem muito, mano. E já até preparei a minha bombinha, minha bombinha já está aqui. Porque senão eu vou passar mal aqui na live, né? Pra já poder ficar mais esperto, né, mano? É, sim, foi dia 28? Tá bom, a gente parou dia 28 de agosto, então, né? Foi dia 28... Então não tá tão longe, não. Dia 5 do 9, não tá tão longe, não. Vejo, Jorlo, vejo, 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 vejo. Não, o cara não dorme, vejo, 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 vejo. Tchau, botar, tchau, botar. Cadê? Aí, ó. É que negócio, né, mano? Já vou avisando vocês. É cheat post, mano. Vocês sabem que cheat post às vezes estoura o volume, né? Então quem estiver aí, tipo, no celular ou assistindo a TV, já abaixa um pouco o volume pra vocês não ficarem surdos, mano. Porque senão... E é que negócio, mano, eu gosto que seja meme bom, né? É meme bom de verdade, tá ligado? Mas, tipo, como é muito, eu vou passar, tipo, se tiver graça ou não, a gente passa pro próximo. Ó, o Jorlo já fez um pra gente poder complementar na... Pra poder começar bem já. Ó, não. Eu vou dar o cu hoje. Vou sentar em cima do seu pai, aquele peludo gostoso. Eu tô com medo disso aqui. Eu não coloco esse tipo de coisa nos vídeos não, mano. Tá doido. Tipo, nem fez contexto com meme, mas tá bom. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Uou! I can't free, my birthday dream. I wanna bring a sun on me, nice, recent news, and this is me, pretty pretty peace, I'm allergic to the bigger, that's a spirit, that's a cheese, rhyme and rhyme, on sign like a bar, eu sei, eu tô... My daddy, I'm out! Oh, no, que beijo da... Eu lembrei do Léo O Léo falou que teve um tempo que ele morou no Ceará E ele falou que teve um dia Que ele acordou e tinha um Um Como que é? Não é um caranguejo É um escorpião, mano, do lado dele Ele falou que acordou e tinha um escorpião, mano Do lado dele, imagina Por que? 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 Esse vídeo tá muito bom, mas esse modelo Nossa, sim, caralho Sim, sim, mano Caralho, eu vejo você exatamente desse jeito, mano É exatamente isso O que? Ai, mano, eu tô passando mal Ai, Jorna Esse foi de longe o melhor vídeo que você já fez, Jorna De verdade, mano Nossa, você ficou muito bom, mano Caralho, mano, ficou muito bom Caralho, mas ele pegou um monte de referências pequenininhas da live, né Um monte, né, mano Caralho, ficou muito bom, velho Nossa, meu Deus Eu vou dar o cu hoje Vou sentar em cima do seu pai Aquele peludo gostoso A carinha dele A carinha dele A carinha dele A carinha dele Eu sou exatamente assim, né, mano Botando, botando café É exatamente isso, né, velho Nossa, é exatamente isso, mano Nossa, que bem, muito bom Nossa, que bem, muito bom Foi dar quando saiu eu mate o meu Andrade, mano Que eu fiquei fazendo esse bagulho de médico a cada 5 segundos, mano E o Andrade, caralho, de novo, mano Muito bom Ah, pra mim, Ariel, você é exatamente aquele cara, você é aquele ser, mano Ah, eu preciso gentilmente mostrar isso pro Léo, mano Meu Deus Nossa, e esse vídeo é atualizado, né, isso aqui foi ontem, não foi? Que esse mano que usava o Nicky, o Dayride, entrou no chat? Foi ontem, não foi? Nossa, muito bom, mano Não, não, é um Oscar pro Giorno Que cara genial, velho Nossa Oi, pior que a gente tem que achar algum meme com o Giorno pra colocar ele aqui no meio, mano Porque vocês já perceberam, ele tá sendo aquele arrombado da escola Que zoa os outros, mas ninguém zoa ele, sabe? A gente precisa de alguma coisa Olha o final Ô, que fofo, que fofo, que fofo Já pensou, mano, se cada ano que eu tenho de idade eu tivesse uma Jade, mano Eu ia me tornar o próprio Zorro, né, mano Com a Jade, velho Eu sou diferente, eu fico deitado Eu sou assim, fazendo faxina Ah, tá, eu sou assim no banho No banho eu sou assim No banho eu sou exatamente isso, mano Mano, tipo, eu não sei porquê Momentos que eu danço aleatoriamente Quando eu vou tomar banho Eu danço aleatoriamente E quando eu tô em casa e, tipo, tá todo mundo dormindo Tipo, de madrugada, umas quatro da manhã Aí eu vou pegar algo pra comer Aí eu tô lá na cozinha Aí eu Do nada Do nada, tá ligado? Espero que não seja só eu Espero que não seja só eu Vocês também tem esse bagulho de, tipo, dançar do nada? De madrugada? Ó, quem quiser o vídeo eu vou retweetar, tá bom? Eu vou retweetar pra quem quiser, mano Ó, tá lá no meu Twitter Tá lá no meu Twitter Sim Ah, tá, 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 tá Não, é que eu fico... Isso me deixa mais tranquilo Porque é do nada, eu tô lá e eu... Do nada, tá ligado Tipo, pior que sim E aí, Quinza? Como é que você tá? Ai, Jorna, muito bom, mano Nossa, você é muito Deus, mano Você é muito Deus, velho Nem precisa de contexto, né, mano Nem precisa de contexto, mano Ai, Jorna, muito bom Você é muito Deus, mano Nossa, eu te venero, moleque Vai ser fodeu Ai, velho Não é porque o Ariel, ele entra no chat Aí ele manda... Felicidade Alegria Manda aí, Ariel Que você sempre manda, mano Ele manda direto Deve ter até no fixado dele Do copiar e colar, mano Do coisa Na hora que você falou Eu dei uma reboladinha sem querer Eita, tá rebolando conforme a minha voz? Hum Eu te morrendo Pode me explicar Aquela brincadeira do médico É porque, tipo, de meme, né De meme eu sempre fico shippando Gente da live, né Aí eu shippei o Andrade Com a... Com a Yakuti Aí eu não sei o que a Yakuti falou Só que ela falou Na maior inocência do planeta A Yakuti falou assim Ah É... Saber que o Andrade é masoquista Não sei o que Só que ela tava falando de meme, tá ligado Não era no sentido de malícia, né Só que aí eu Ah, então Como é que você descobriu? Aí pronto, tá ligado Aí pegou Aí eu falei Ah, eu falei A Yakuti Toma cuidado Se a gente chamava pra brincar de médico, tá ligado Aí ela não sabia o que que era Ela não sabia o que que era Oh, Dark Scrant Depois eu vejo, Maridão Porque agora a gente tá em outro clima, mano Eu entendi Porque o Jorn me deu Boa noite naquele dia Sabia que tinha algo errado Ai, ai, viu, mano Ah, velho Muito bom Quem é a Ariel? A Ariel é no chat, mano Tá no chat o dia inteiro Toda hora Todo dia, mano O Ariel é quase a Marisita 2, mano Tá no chat full time, mano O tempo inteiro, velho Do Narão Foi do nada Às vezes do nada Nem precisa ser de madrugada Me dá uns negócios Eu lembro de uma música Quando eu vejo Já tô no meio da casa dançando É, eu sou exatamente assim, mano Exatamente desse jeito, velho Ai, velho Vamos lá A gente parou no dia 28, né Vamos lá É, se for no dia 28 Então eu vou confiar, né É porque já passou o meme ali Que a gente já viu, já Mas vamos ver, vai Vamos ver Nossa, Jorn Aquele vídeo ficou muito bom Vai se fuder, mano Eu te velho ergo muito, moleque, mano Ficou muito bom Foi de longe o melhor que você já fez, Jorn De longe, mano Nossa, muito bom, mano Ah, desculpa, Akashi Desculpa, mas você já faz Oh, Ariel Você tá aqui no chat há quanto tempo? Já tem uns seis meses, né Que você tá aqui, né, Ariel Pra mais, mano Tá, dia 30 do 8 Foi dia 20 Nossa, tem muito meme Mano, ó Cês tão vendo, né Tem muito meme pra gente ver E aí, Brits Boa noite Antivasco Muito obrigado pelo ressam De 11 meses, mano Muito obrigado por esse apoio, mano Ô, Jorn Eu te amo muito, mano Eu te amo muito, velho Você é um deus, mano Você é um deus, velho Te venero Pronto, foi aqui, ó Beleza Foi dia 28 que a gente parou Ó Cês viu Que tem muito Muito meme Muito, muito, muito Então eu já vou avisando V1 É engraçado ou não Próximo É bom ou não Próximo E assim vai Beleza Vamos lá Lembrando de novo Cheat e post, mano Abaixem o volume Senão cês vão ficar surdos Eu já tô avisando, hein, mano Vamos lá Vamos lá Não, sem ler Sem ler Vídeo Vídeo Não, porque é dia 28, né Então a gente tem que ver Do dia 29 em diante, não é Esses daqui Acho que a gente É, esses daqui A gente já tinha até visto, mano É, é do dia 29 em diante Beleza Então é Da 28 ainda Esse aqui eu não lembro, né Aqui, pronto Pronto, pronto Vamos lá Vou, Keisa Vou, vou, vou Depende, Keisa Depende Porque às vezes eu levo Reclamação de música O que é brincar de médico É brincar de médico, mano Voltando aos conselhos sentimentais E sexuais Marido, para dar certo Tem que agir como um mosquito A rachada apagou a luz Pica E não esqueça Dessa grande lição de vida Um eu te amo Pode até ser falso Mas um pau duro É sempre sincero Próximo Eu não quero Eu não quero entender o contexto Não quero saber Que programa de televisão Estava passando Eu realmente Eu realmente Eu não quero entender O que estava acontecendo ali Vamos para o próximo Olá, pessoal Sou o Grande Papairos E hoje eu vou te ensinar A cozinhar Os incríveis cachorros quentes Congelados Vamos lá Eita Olá, pessoal Sou o Grande Papairos E hoje eu vou te ensinar A cozinhar Os incríveis cachorros Quentes congelados Vamos lá Eita Mano, se esse vídeo Não tivesse nada escrito Eu ainda ia dar risada O vídeo me pegou muito Despreparado Olá Me pegou muito, mano Nossa, me pegou Ai, velho Nossa, muito bom Esse fuder, mano É verdade, né O que é que é que é o azul Virou meme, né, mano De novo Eu sou melhor Eu sou melhor Nossa, que da hora, mano Mano, mano Que legal Ele virou meme de novo, né, mano Esse cara virou meme de novo, mano Tem um mano meu Que só fica passando status Ele o dia inteiro, velho Eita, porra Mano, ele morreu Ele morreu e nem sentiu Certeza, mano Ele morreu Ele nem sentiu Ah, puta porra Ele sumiu, mano Ele sumiu Ele deixou de existir, velho Caralho, mano Ele deixou de existir, mano Para com esses papos De crise de ansiedade Para de falar Que tem crise de ansiedade É falta de peru É falta de curtir uns bailes É falta de peru É falta de curtir uns bailes Mano, esse funk existe Esse funk existe Existe mesmo? Não, não é possível Impossível Não acredito Como é que os caras cancelou É... Eu que sabotei o copo dessa piranha E não cancelou isso daqui, mano Nossa, você é doido? Ai, que legal Ai, que legal, mano Ai, que legal, mano Ai, que legal, mano A gente já tinha visto um vídeo assim, né? A gente já tinha visto um vídeo desse estilo aqui, né, mano? Não, muito bom, velho Muito bom, mano Ai, velho Não, a caixa, né? Olha a caixa, mano Não me cansa no Twitter, não, hein? Olha Nossa, sim, velho Caralho Pior que de todos os daqui O único que eu caí foi o Euma Maria, né? Eu caí no Euma Maria, mano Nunca vou esquecer do Diego Alexandre que fez eu cair, velho Nossa, mano Sim, velho Caralho Caralho, mano Caralho, mano Caralho 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 O Shaz me definiu Nossa, que fo... Não, mas deve ser um homem, certeza Deve ser um homem Certeza, certeza Melhor ainda Vem com um brinde Eu vou lhe matar Eu vou lhe matar Vai pra porra, porra Toma 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 Seu caralho Foi pro caralho, não foi? Eu com 11 anos de idade Credo, eu fiquei Foi muito lindo Sangue de Jesus Se tu veste Tá estourado Eu corro em cor Quem é corro Eu quando corto o cabelo Stay out of my terror Oh, man Mano, o que que tá... São raças evoluídas Não tem como Mano, o que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Eu pensei que os dois iam rebolar Mano, ao mesmo tempo, mano Na frente do seu olho É tipo um espelho É pra você deitar E ver televisão Ai, mano Caralho, leu, mano Oh, leu, que porra é essa? Ai, leu, que porra é essa, mano Que errado, meu Deus Nossa, mano Nossa, segue esse nego, mano Oh, não, de verdade, mano Nossa, mano Ai, velho Nossa, lembrei daquele vídeo Que tá o, esse mano do caneta azul Aí ele faz o joinha Aí tem um monte de mano de bicicleta Que cai atropelado, tá ligado Aí ele olha pra câmera Lembrei desse vídeo, velho Nossa, mano Ai, eu vou morrer Meu Deus do céu Eu sou o Thiago Salles O Gato Louco Dia 15 de novembro, vote 19-5-5-5 Eu vou eliminar os rafos lá da câmera E abri o prefeito 19 Isso aqui não é, mano Isso aqui me deu medo, mano Imagina você vai de madrugada Você levanta, mano Pra pegar algo pra comer Na geladeira, tá ligado Aí aparece o... Como é que é o nome dele mesmo? Que eu já até esqueci, mano Eu sou o Thiago Salles Aparece o Thiago Salles Que medo, mano Que assustador, velho Nossa, que medo, mano Isso é louco Não quero entender isso Eu não quero... Eu quero fingir que eu não entendi isso E eu, novinha Queria dizer não, mano Mas tá na hora de você embarcar Pra sua felicidade Ô, que... Que dá, vai ser Nossa, que legal No caso eu Se liga no Thomas que é feito legal não sei que é feito droga não sei que é feito pica Nossa, eu vou morrer, mano. Ai, eu vou morrer, velho. Kaique é assustador, mano. Kaique é assustador, velho. Meu Deus, mano. O EUNXX Brasil... É, mano. Não, eu vou passar mal. Eu vou morrer aqui, mano. Nossa. Eu, de verdade, espero que eu não seja o que eu estava pensando que era, mano. De verdade mesmo. Espero que eu não seja o que eu estava pensando. A mão da punheta é a mesma da poesia. Ambas me levam ao gozo. Uma traz a livre a alma, a outra ao corpo. Todo poeta é um poeteiro nada. Quando não a si, gastou com sentimentos, delas, elas de outros. A porra de um poeta joga em forma de palavras. Tem gente que engole e outras que gostam. Cara, esse moleque é muitos moleques que eu estudei, mano. Não, punho ético, mano. Não, não, eu que morro com gênero. Mas como é que o professor deixou ele continuar? Como é que o professor não falou nada pra ele parar de falar? E o pessoal aí deu um ruro. Mas, nossa, caralho, velho. Caralho. Tadinha da batata. Eu sei o que eu devo fazer, mas não sei se tenho força pra fazer isso. Eu sei o que eu devo fazer, mas não sei se tenho força pra fazer isso. Mano, isso daqui, isso aqui define exatamente alguém novo chegando na live. O Jason é alguém novo na live e a gente aqui, os Ken aqui é a gente todo dia. Exatamente isso, mano. Exatamente isso, mano. E me levou a música do Califórnia. Não, não, não é caralho com a girls, né? Por que você me colocou? Você estava fazendo nada em 1931. Porque eu estou na rua. Essa é uma boa resposta. Eu estaria falando com essa moça também. Mas você tem alguma garota no carro? Não, senhor, eu não tenho garota no carro. Você vai me levar. Eu vou voltar e pegar uma. Bom, essa é a forma que você serve e proteger a comunidade. Caralho que dá. Se tem alguma arma no carro, não tem. Então, beleza. Eu vou pegar uma lá pra você. Não, isso aqui ficou bom. Calma, pega. Muito rápido pra entender. Calma. Cai, mano. Olha o cara do voo Max muito frio, mano. Olha, mano. Caralho, velho. Mano, caralho. Mano, o maluco desconfigurou a realidade, velho. Ah, mano, ele soltou o feitiço do Doutor Estranho. Mano, como? Como, velho? Vamos. Que? Minha ex corria mais rápido. Nossa, filha. Mas como aquela correla de ciclo, né? Oh, pesado. Olha, já vou avisando. Se alguém um dia quiser dar uma olhada comigo, eu sou exatamente desse jeito. Eu sou exatamente assim, mano. Mano. Que? Minha ex corria mais rápido. Nossa, filha. Não é só aquela correla de ciclo, né? Caralho, mano. Exato. Isso aqui vai virar discussão em casa. Pode ter certeza absoluta, mano. Ai, tadinho do hamster, velho. Oh, tadinho dele. Pior que eu quebrei porque foi muito desesperado. O vídeo é mó idiota, cara. Só que não foi muito do nada, mano. Eu não aguentei, velho. Por mais de meia hora, eu vejo uma roça lá do teu jardim. Levei pra casa meu turgírio negro. Ah, bisto, 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 bisto. Se rir disso, só sai pra lá, ó. Ó, já tô avisando. Nossa, que medo. Mano. Ó, agora vocês entendem porque eu não deixo meu irmão aparecendo na live, né? Cê tá entendendo, né? É, não entendi, né? Ah! Do nada. Do nada, velho. É, não, não, não tenho crianças, olha. Tá, então... Mano, eu acho que todo ser humano foi assim, né? Eu acho que todo ser humano foi assim, né, mano? A diferença é porque o humano foi em 2015. Meu foi lá em 2012, mais ou menos. Mas eu acho que todo mundo foi assim, né, velho? Ou então ser jogador de futebol, ou então os dois, né, velho? Tu quer levar banho, mano? Ai, mano... Meu shayomi... Tu quer levar banho, mano? Ai, meu shayomi começou a esquentar. É, acho que todo mundo é a nossa geração, né? Cai crianças do anos 2000. Nossa! Nossa, que filme é esse? Esse aqui é o... Não é o resgate do soldado Ryan, não, né? Esse aqui era, mano. Oh, é, pra tô tocando a música do Cyberpunk 2077, seria perfeito, mano. Nossa! O que é que isso é? Não, mano, como que eu nunca pensei nisso? Meu Deus do céu, mano. Pior que foi aí que mandou o vídeo, certeza. Certeza que ele falou assim, Ô, pai, vê o vídeo aí que eu te mandei no WhatsApp, certeza que ele falou isso? Porque ele já tava gravando, ele sabia. Ele sabia, mano. Nossa, esse aqui tá alto pra caralho, pelo jeito, mano. Nossa, velho. Nossa, sim! Isso só aconteceu uma vez comigo, do vizinho pegar a bola e estourar ela. Só uma vez, mano. Nossa! Oh, que vídeo da hora, mano. Isso só aconteceu comigo uma vez só, mano. Ainda bem, velho. Nossa, mas dava um ódio, né, mano? Caralho, velho. E aí, Soma, boa noite. Mas eu, velho, vou fazer a mesma coisa, mano. As crianças vão estar lá e vão falar Toca aí pro tio, mano! Aí as crianças vão tocar a bola, aí eu. É isso mesmo, seus trouxas. Brau! Já era. E aí, velho. Não, isso aqui não sou eu não. Não, a cena é pra lá. A cena é pra lá. Pior que eu não sou desse jeito não, mano. Eu nunca reparei, na verdade. Agora eu vou ficar pensativo, mano. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. Vamo antes que a gente seja cancelado, vamo pro próximo, ninguém viu esse meme hein mano, se alguém perguntar todo mundo nega, entendeu mano? Em caso de investigação policial... Isso aqui é do CS? Caralho, da onde que é isso mano? Caiu o parafuso! Caiu o parafuso ali ó! Mano, não existe ser humano mais marido... Mano... Eu to me sentindo mal porque eu falei uma brincadeira arrombada... Nossa, mas muito arrombada... Muita maldade mano, não tem como não, tem que ser muito sem alma velho... Você já tem que estar no pico de não se importar mais em viver ou morrer... Eu to me sentindo mal pra falar... Oh, na moral mano... Esse foi o Jiorno, certeza, certeza... Música Nossa que da hora... Música 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 Esse aqui, não, eu vi esse aqui no, eu vi esse aqui no, ô Jesus Negão, esse aqui acho que é melhor não ver não, é só pra evitar, só pra evitar, é melhor evitar, mano, melhor evitar, só pra precaução. Só que aí, vou te falar um bagulho, tem que respeitar, mas eu tô olhando pra essas catatumba aqui, compadre, tá dando uma vontade de fazer um tríceps banco que eu vou te falar, hein, puta que pariu. Olha só, perfeito pra fazer um tríceps banco. Não, é melhor, 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 mano, é melhor, mano, quem quiser ver, mano, é besta, é besta, mas eu prefiro evitar, mas é muito besta. Eu vou gostar, eu vou gostar demais, eu vou gostar, eu vou gostar demais. E aí, Marcos, boa noite. Até agora eu não entendo por que que o pessoal gosta tanto desse bagulho do setembro, mano, não sei por que, velho. Nossa, caralho, Nossa, velho. Caralho, mano, o pior é que a gente ri, mano, a gente ri porque é a gente, mano, nos Estados Unidos, mano, você é louco isso aqui, nossa. Pior é que deve ser verdade mesmo, eu nem duvido, mano. E aí, Marcos, como é que você tá, mano? Ai, que vídeo dobra, mano. Ai, que vídeo dobra, mano. Ô, meteoro caindo, ô, que vídeo dobra, mano. Sim, cara, deu sim, mano. Mas, sinceramente, tipo, eu nem vou opinar por tudo isso daqui, mas, mano, isso aqui me deixou muito pistol, esse bagulho da Sheerook, mano. Eles nem vão opinar sobre, mano. Nossa, nada a ver, né, mano. É, conhece o vent? A gente tem que pôr as paniche do zóio na live, mano. SORTO SORDADINHA, a gente precisa colocar, mano. As músicas do zóio são as melhores que tem na internet, mano, na moral, mano. Hã? Aí. Ah! E se eu voltasse para a escola hoje, mano, com os nones da viene lá? Nossa, mano, imagem muito foda, caralho, muito noina. E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra mamar o mesmo macho várias vezes E eu vou mamar Todos eles O super-herói Ai, meu Deus Alguém acha essa música pra colocar nesse R na live? Pelo amor de Deus, mano Eu estou suplicando, velho Eu suplico, mano Eu suplico, mano Nossa, que droga Ai, que da hora, mano Mano, esse pica-pau ficou muito pica, mano Caralho, olha Muito pica, né Oh, que da hora, mano Ficou muito da hora, mano Nossa, ficou muito da hora, mano E foi o BR que fez, mano Por causa que, tipo, só é meme no BR, mano Jojo Koduki Nossa, que da hora Mano, parece carta de Júri Não, ficou muito foda, mano Nossa, ficou muito legal, velho Ai, meu Deus Nossa, cara Esse vídeo fez minha semana inteira, mano Nossa, que coisa mais fofa, mano Ai, que coisa mais fofa Oh, meu Deus do céu, mano Ai, velho Caralho, esse vídeo fez minha semana inteira, mano Caralho, mano Que coisa mais fofa Meu Deus do céu, mano Olha, esse vídeo ficou muito fofo, mano Pô, pior que Caralho Olha as trocas que a gente tá tendo, mano Mas vamos lá Vamos voltar Calma, esqueçam lá do fofo Vamos voltar ao padrão Ai, velho Ai, velho Nossa, meu Deus Eu já vou morrer aqui, mano Ai, velho Nossa, como Ah, tá Do gato Você diz a caixa Nossa, que daura Adoro Mas eu saio pra lá Não Ficou legal Mas eu saio pra lá Então, Trunks Eu fiquei sabendo Que você me matou Lá no seu mundo Isso é verdade? Ah, quer dizer Não foi bem assim Ah Tá Tá porra, Trunks Tá porra, Trunks Tá porra, Trunks Ai, velho Nossa, muito bom, mano Muito bom Nossa, assim, mano Nossa, assim, mano Nossa, assim, mano Bom, falando nisso, mano Esses dias eu fui perceber O quanto tempo que eu não assisto televisão, mano Quando o Faustão saiu da Globo, mano Não existe mais o programa do Faustão na Globo, tá? Como que eu não sabia disso, mano? E, tipo, aí eu até falei sobre isso com a minha mãe, né? Minha mãe, ué, filho Mas já faz tanto tempo E eu não sabia, tá ligado? Como assim, velho? Foi aí que eu percebi Caralho, mano Eu não assisto TV há séculos, velho Gente, já faz tempo, então Aí minha mãe, nossa, filho Já faz muito tempo E eu, WTF, como assim, mano? É, ele tá na Band Sim, ele tá na Band Agora, mano WTF, mano Tipo, quando você ficou sabendo Foi num domingo Que eu fui beber água Aí, tipo, meu pai tava na TV ligada E, tipo, tava na Globo E não era o Faustão Aí, ué, que porra é essa, tá ligado? Aí, tipo, se eu não tiver errado É o Luciano Huck, né? Agora, mano Que medo As brancas eram em live Olha Pensar, vou pensar Mano, DJ Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Você tá me ensinando Que é quando ele fez Eu tô pra ti Era mais um jogo que tu vai Amor Mano, pior que quando eu tiver um carro Um dia Vai demorar Mas quando eu tiver um carro Eu quero fazer muito esse tipo de coisa, mano Imagina que da hora Seu vizinho tá lá Beleza, mano Sábado à noite Eu vou dormir de boa Aí, você vai lá e Trimei até a janela É, mano Sim, velho Pior que, tipo, eu nem gosto desse tipo de música Mas eu faria porque eu acho muito da hora O carro desse jeito estourando Mano, que massa Que maldade Meu Deus do céu Mano, não é pra rir, velho Não é pra rir, mano Não é pra rir, velho Não é pra rir, mano Vai vir um pior impossível Mano, não é pra rir, velho Não ri, mano Mano, eu adoro vídeo assim Eu adoro Esses vídeos assim E aqueles vídeos que tá, tipo É, um monte de foto do Bolsonaro Com as meninas de anime do lado dela, tá ligado Pra mim são os melhores, mano Pra mim são os melhores E aí, Radak Olha que dó Esses dias são muito legais Eu adoro vídeo assim, mano Isso aqui faz meu dia, mano O cara chega escamando e pá Aí, as niga Quem é aquele bebezinho ali e pá Quando o cara atira, boy O pai Aí, o cara chega escamando e pá Aí, as niga Quem é aquele bebezinho ali e pá Quando o cara atira, boy O pai Pega Nossa Sim Caralho Sim, mano Mano, por favor Me diz que vocês tudo são desse jeito, mano Mano, esses dias foi com quem? Eu não lembro quem que era, mano Foi alguém que eu ia sair, mano Que eu falei Caralho, eu preciso dar uma desculpa Pra não ir, mano Aí, eu Eu vou estar ocupado Aí, a pessoa Com o que? Aí, eu Live Aí, a pessoa Ah, faz live outro dia Aí, o cara Mano, é exatamente isso Meu Deus do céu É exatamente isso, mano Vamos normalizar Falar assim Não estou afim de ir Vamos normalizar Tipo Vamos pôr o que, tipo assim É uma lei Se a pessoa falar assim Eu sou introvertido E não quero ir Você pode perdoar Vamos pôr uma lei Eu fico assim Quando eu não Olha, olha, giz negro Vamos normalizar Por favor, mano Vamos tomar café O que que tá Pega, o que que tá acontecendo Pega, o que que tá acontecendo Nesse vídeo Vamos tomar café Mano, é muita informação Por minha cabeça Mano, o que que tá acontecendo Mano, o que que tá acontecendo Nesse vídeo, velho Na moral, mano O que é isso Mano Ai, mano Ai, nossa Eu tô tremendo de medo Olha aí como eu tô tremendo de medo Ai, meu Deus do céu Mano, quando eu lembro Eu ia falar isso, Giorno Eu fui exatamente assim, mano E tipo, já aconteceu na live, né Que eu repeti duas vezes de ano Né, mano Eu repeti duas vezes o segundo ano Né, mano Ai, eu lembro quando eu fui voltar pra escola, né Eu lembro que, tipo Eu nunca mais esqueci esse momento Porque, tipo, eu repeti Ai, eu saí da escola por um ano Trabalhei, né E voltei pra escola, né E nesse um ano que eu passei fora Eu esqueci como é que a escola funcionava E quando eu voltei Eu lembro que, tipo Foi logo na Acho que foi na primeira semana Teve uma hora que eu queria ir no banheiro, né, mano Ai, eu levantei E fui no banheiro Tipo, eu só levantei e fui Ai, quando eu voltei E a professora ficou olhando pra minha cara Mó brava, tá ligado Ai, eu, tipo Ai, ela me lembrou Que precisa pedir pra ir no banheiro, né, mano Na escola Eu tinha esquecido disso, velho Precisa pedir Pra ir no banheiro Como assim? Você quer ir no banheiro Você precisa pedir Tipo, é isso Como assim, mano? Nem faz lógica, tá ligado Eu não quero ir no banheiro Fazer minhas necessidades Porque que eu tenho que pedir, mano Como assim? Nem tem sentido, velho Mas, tipo Beleza, tá ligado Mas eu nunca, tipo Depois que eu voltei pra escola Ah, eu lembro que Ai, eu comecei a obedecer Só porque eu não quero que ninguém enche esse meu saco, né, mano Mas, nossa Não tem lógica, tá Não tem sentido, mano Não, eu sei Tem uns cagos arrombados, né Que só quer sair e ficar enrolando, né, mano Mas aí é bom você ter alguém, tipo Na escola dando uma volta, né, mano Tipo, alguém de olho, né Sei lá Alguém na porta do banheiro Pra ver quanto tempo a pessoa vai passar lá dentro, tá ligado Depois da pandemia Eu tinha esquecido O pessoal ia pedir pra beber água Então Você precisa pedir, velho Ou então eu colocava um banheiro do lado de cada Tipo, perto das salas de aula Acho que era melhor Porque na minha escola O banheiro ficava lá do outro lado, mano 10 horas andando pra chegar lá, velho Essa é a Dani? Não Que Dani? A danificada que você deu no meu Caralho, Rodrigo, mano Ah, esse a gente já viu Ah, esse a gente já viu Esse a gente já viu Esse acho que tava semana passada, mano Ai, velho Oh, meu Deus Que dó Ai, que dó, mano Oh, quem tem gato? O gato é assim mesmo, mano Oh, mas que dó Tadinho, mano Gato age assim mesmo, mano Ele fica chorando desse jeito Sim Nossa, cara Pra mim, gato é igual adolescente, mano Ele aparece Come na sua casa Aí ele sai de casa sem falar nada Some por três dias Depois volta pra comer de novo, mano Caralho, mano Nossa, eu sabia que gato ficava chorando desse jeito, mano Ah, tempo pra dormir Olha Just in case There's any monster down there Ah, ficou americano Mas ficou legal Ficou legal Ficou legalzinho, mano Não, de verdade Você era assim Como assim? Era assim? Quando eu era adolescente Era, mano Normalmente eles faz isso Quando eles estão Fora Ah, tá Contar com fome, né No Twitter Aí me deparo com isso Ah, não, 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 não Meme não, não, não A senha é pra lá Você vê que, mano Foi o Juninho que mandou Como que o Juninho mandou um meme ruim? Não é possível Pica, pau, mais Sonic, mais Mônica Pica, Sônica Aí quem postou isso Foi o cara na Antártica Aí eu entrei Kai, como que o Juninho mandou um vídeo ruim, velho? Deve ser outro Juninho É impossível, mano Deve ser outro Juninho, mano Música boa, porra Música boa, mano Ai, meu Fala que o outro é ruim Você ri disso Oh, pelo amor de Deus Do lado do cachorro cagando Aí, Andes, você que eu faço o quê? Tá vendo, mano? Não tem como eu definir meu humor, não Meu humor é muito quebrado, velho Olha o bagulho que eu ri, mano Ele só colocou Ah, não dá Não consigo nem me defender, mano Não dá, velho Não dá Eu tento, mas não dá, mano Ué Um dia eu jogo o Mortal Kombat Live Só pra gente ficar vendo esses cores Mano, esse aqui é o meme mais de adulto mais jovem que eu já vi na vida, velho Sim, dói Ai, velho Ai, velho, é o meme mais adulto incrível, velho Não Mano Mano, olha essa batalha épica que esse maluco tá passando, velho Olha Imagina o moleque que ele não deu no jacaré aí embaixo d'água, mano Não, não quero não, Akashi Muito obrigado Oi, Estevão, controla sua mulher aí, por favorzinho, mano Pelo amor de Deus Ai, do YouTube Mas vamos lá, vai Se for muito grande, a gente não vê não Próximo Pô, vocês viram como que o blusão ficou bonito pra caralho, mano Depois que ele cortou o cabelo, mano Vocês viram como que ele ficou bonito, mano? O que ele tá falando, velho? Ficou, mano, vocês não viram, velho, o vídeo do... Deixa eu ver se eu acho aqui Mano, o blusão ficou muito bonito, mano Os caras cortaram o cabelo dele Blusão cortou o cabelo Aqui, ó Olha lá, mano Quer ver, ó Cadê, cadê o som? Mano, dá uma olhada Mandaram, sério? Nossa, o cabelo do blusão parece o meu, mano Parece outra pessoa, mano Cortamos todo o cabelinho dele Parte por parte Tirando todo o excesso e o volume Ele tava bem preocupado porque cortou bastante Logo em seguida fizeram a barba dele A sobrancelha, a coloração e também massagem Que bom Mano, olha esse homem Olha isso, mano Mano Tá muito bom, blusão Muito bom, velho É outro... Mano, o que que eu não reconheço, mano? Muito bonito o corte de cabelo A barba Realçando bastante o rosto dele Olha isso É outro ser humano, velho Sentava, mano É, parece que fizeram plástica nele Trocou de skin É, mano Sim, velho Mano, assustador Sejam sinceros Assustador, mano O maluco virou outra pessoa, mano Nossa Ah, tá Esse aqui é a gente, né Uns dois meses atrás Comprou skin Ícaro Eita porra Caralho Cabeça, beça, beça Eu só quase ri pra as do grito E aí, Merlin Boa noite, meu príncipe Mano, vocês acham que eu sei gemer, mano Que a gente fica até zonando na live Vocês não viram quando um amigo meu Quando eu entrava em ligação com a minha mãe Que minha mãe perguntava Que hora que eu ia voltar Como que meus amigos agiam, mano Era exatamente assim Nossa, mas o maluco virava uma atriz porno Futa, galera Os maluco tinham gemido Parecia a menina mesmo, mano Era assustador, velho Mano, é assustador, mano Caiu, a música do Geometry Dash Caralho Mano, não Até este momento Eu achava que eu era o único no planeta Caralho Mano, todo mundo é assim, mano Caralho Eu acho que eu era o único, velho Meu Deus do céu É o que você não me considera inútil Mas eu te considero fazer o que O que é, mano? O que é, mano? É o maior cheirão de... O que é, mano? É o maior cheirão de... Não, Alexandre, nem vem Sai pra lá Sai pra lá, mano Não, na moral, velho Nossa, mano Meu nome vai ser Gisele Bint Perfeito, perfeito Espertos como você Que lutarão para preservar a honra da horda Caralho Pega, eu não entendi nada Pega, eu preciso entender Meu nome vai ser Gisele Bint Perfeito, perfeito Ai, porque eu não me soube Esperto como você Que lutarão para preservar a honra da horda Caralho Cê é louco Cê tá louco Calma, família Calma, segure a moça Calma aí, família Mano, lembrei de quando a gente jogou o Tower A primeira vez aqui na live, lembra? Que eu falei assim, ó Tô no canal Tower Num encheu desse jeito aí Igual o encheu dele Mas caralho, mano O dia que o Alan entrou no WoW E fizeram uma rage Então, mano Não dá pra streamer grande jogar MMO não Desse jeito, mano Eu lembro do Yoda também jogando o Tower Fantasy, mano Foi exatamente desse jeito, mano Nossa, cara Então vamos ver até o fim, vai Tô curioso Segura, velho Pelo amor de Deus, velho Calma aí, família Calma aí, família Calma aí Vou tentar invitar todo mundo Nossa, sim Vem com a mãe Vem, filhos Ai, meu Deus Meus filhos, velho Ai, mano Coitada de gente, velho Mano, vai ser Já tá bem mais legal do que eu esperava, velho Olha o tanto de gente Meu Deus Bora, vambora, vambora Meu Deus Eu sei mesmo Deve ter umas 400 pessoas aqui, mano Esse cara nível 1 Ah, meu Deus Esse cara nível 1 Falei que vai matar em geral Nossa, que da hora isso aqui, mano Nossa, muito foda Ainda bem que o Alan Levou pra brincadeira, né, velho E aí, Megumin Nossa Nossa Ai, meu ouvido Nossa, meu ouvido tá doendo, mano Meu Deus do céu Fiquei surdo, velho Caralho Fiquei surdo, mano Ai, mano Nossa Ainda bem que eu aviso vocês Que tem que abaixar o volume Nossa, caralho, mano Ai, que da hora Ai, que saudade do Mario Kart, mano Nossa, esse vídeo ficou da hora Esse vídeo deve ter dado trabalho Mas esse aqui é o humor americano, né Os gringos riem disso daqui, mano Cara, mano Mas esse vídeo ficou muito bom, mano O Alan, que é um amigo meu Que eu sempre falo na live Ele tinha, mano O Nintendo, mano Era tão bom a gente jogando Nossa, que salve a aquela época, velho Aff, mesmo de loma Vamos lá, vai Esse é o humor gringo Esse é o humor gringo Alguém dá Oh, a senha é pra lá Por favor, a senha é pra lá Oh, eu fiquei sabendo Que essa cena do Evangelion Não acontece no mangá, mano Eles colocaram só no anime, velho Ah, o Limaric Coloca aí no YouTube Evangelion ser no hospital Vai aparecer e você vai entender Você vai entender Olha lá Não acredito que vocês fizeram isso Não, eu não acredito que vocês fizeram isso, mano Não, vocês não fizeram isso, mano Ah, mano Oh, eu já tinha até falado Pra gente fingir que esse clipe nunca aconteceu Não acredito, mano Que vocês fizeram isso Não, mentira, mano Oh, nesse... Não, eu preciso botar alguma defesa Nesse dia eu estava bêbado É, eu tinha acabado de... É... De tomar bebidas alcoólicas E tinha álcool no meu organismo Então não era eu Tá bom? É um cara que... Era outra personalidade minha Que tava fazendo cosplay de mim, entendeu? Puta, é um gringo, né, da live Olha lá, chat Olha lá, chat Olha lá, olha lá Hello Posso pegar algumas lâmpadas de grama, por favor? No Fuck you Torre gêmeas Sai do meu mundo, seu pedaço de bosta Ai, mano Eu queria que a gente assiste esse vídeo Meu Deus do céu, mano Até apaguei o Void no dia, mano Não, de verdade mesmo, mano Não, não, não é eu Já estou... Já estou falando Não é minha live ali, não Esse casura não é o meu Entendeu? Vamos pro próximo Vamos pro próximo Não, não Vamos pro próximo Vamos pro próximo Ai, mano Que moleque estranho, mano Ele... Ele... Ele tem 40 anos No corpo de uma criança de 5 Olha lá, mano Ele parece meu tio Michael, mano Olha isso Caralho Olha isso aqui, mano Ah, era só isso Pô, meme da Sam, mano Não, não Vai, manda pra... A Sam é pra lá, ó A Sam é pra lá Não, 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 não Não, próximo A Sam é pra lá A Sam é pra lá Não, não, não Caralho De vinheta Filha da puta Muito bom dia Pra você que tá acompanhando Aqui a programação Caralho De vinheta Filha da puta Muito bom dia Pra você que tá acompanhando Aqui a programação Valeu Eu sou exatamente Desse jeito Como Pô Valeu Eu sou mal Com certeza Que ele perdeu o emprego Certeza Caralho De vinheta Filha da puta Puta Tem emoji rindo Já preparei o Exclamação Sam Ai, velho Não Tá excitada Já fico bolada Com suas amigas Jogando pra mim Slap No flap No jack Splash Afogando Meu pão Na xereca Rock De Block 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 Pula em mim Perereca Slap No flap Mas por que Tava Eu fiquei pensando Que ia acontecer Alguma coisa Aqui com a casa E o carro Não aconteceu Nada Eu vi Eu vi esse meme Umas oito vezes No status Do whatsapp Do pessoal Só essa semana O que que tem aqui Que eu não entendi nada Tô ficando meio Pá das ideias Qual que é a graça Aqui Parece o meme Do Bill Que eu também Não suporto mais Que que é nessa mina Que tá vindo aqui Mano Muito gato Ela chegou Me dá um flash Me dá um flash Já preparem Isso com a mação santa Oi Oi Vini Ele tá enralado Faz pressão nele Pede pra sair Seu merda Pede pra sair Vamos pro próximo Antes que eu Antes que eu Incrível como você Inspirou os animais Ah legal E o que você falou Sobre paixão Foi pura poesia É que lindo Me paga um voquete Depois do treino Ah não Não vou ter que ler Não Não vai Não vou ler não Nossa Não 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 Ah não A meme que tem que ler Ah não Não Se eu quisesse ler Eu vou fazer aula De geografia Entendeu Mano Que da hora Nossa Que da hora Se eu for Me ter um gato Ele não fazer isso Eu não quero Caralho Que da hora Mano Mano Nossa Não Já vou avisando Eu vou comprar um gato Se quando eu dar comida Pra ele Ele não fizer Isso daí Eu expulso ele de casa Não 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 Que da hora Veio Liga a luz Alguém Por favor Vamos ver o que é Olha o que é Que isso Isso aqui voa Colocaram um led Na hora Mano Que da hora Esse bagulho é raro Veio Raridade Achei outro grilo Aqui Só que essa é outra cor Põe a luz Aqui Vai ver o que é O que é O que é Muito bom Caralho Muito bom Você é da borracharia Você é o buraco Ah não Não Meme da série pra lá Gostaria de ver seu filho Comer no cubo No ensino médio Ah não Eu até esqueci o nome Desse tipo de meme É Que o Eu esqueci É UBR Né Youtube Eu não quero dizer assim Mano Meu Deus Que errado Mano Caralho Nossa Ainda bem que meu pai Não é desse jeito Mano Meu Deus Pior que eu ebendo Pai de um monte de amigo Meu mano Meu Deus Quer dizer que a onda agora Só uns gafanhoto Né Pode vir Mano Quem tem uma raquete dessa Tá ligado como é que é Né Nossa Que da hora Nossa Esse vídeo ficou muito legal Esse vídeo ficou Agora Só uns gafanhoto Né Pode vir Pode vir Esse vídeo ficou Não Ficou legal Nossa Que da hora Ficou muito Foda Ficou muito Dó Mano Mas quem tem Essas requete Tá ligado Como é que funciona Né Mano Mano Pra ter acontecido Isso daqui Mano Tinha que ter A gente já tá aqui No meio Tipo a casa dele é uma Não sei como é que fala De gafanhoto Eu vou falar de abelha Uma coméia Tá ligado Porra E aí Zégo Como é que você tá Mano Ah esse aqui é meio zoado Mas tá da hora Mano Ficou legal Ficou legal o vídeo Ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal pelo menos Mano Nossa parece o mano lá Do meme Do Nicolas Cage Zinho Vocês lembram dele Mano Parece ele Mano Você tá bem Dek Tô Esse merda Quase arrancou Meu pau Caralho Se ele conseguisse Atingir um alto Tão pequeno Teria que vir pro nosso lado Será que acabou E não dá mais Todos fomentejidos ao vento Oh que nois mano Cara isso aqui Será que isso aqui é real mano Que nois Nossa esse vídeo ficou muito legal Se essa dublagem for real mano Caralho Pior que é muito nois na guerra Tá ligado Tipo Nossa Vista Muito joia Muito joia Nossa Esse é aquele meme americano Que você precisa ver em câmera lenta Pra ficar no nosso ritmo Sério Eu pensava que era uma série animada mano Eu achava que o série O Love Death Robot Seria uma série animada Não sabia que era a pessoa As pessoas mesmo Top 5 Amagat Número 1 Oh my god It's Bruce Lee Oh my god Bruce Lee Oh my god Man Ah você quer que ele do baguio Não Bruce Lee bro Número 2 Oh my god That was you bro Luke Kane bro Luke Kane bro Mortal Kombat Oh my god Luke Kane bro Oh my god bro Luke Kane Luke Kane Número 3 Oh my god Kanye West Kanye West Oh my god Mr. West What's up man You and Kanye Pera que o cara que tá gravando esse vídeo É o tipo de pessoa que eu mais admiro Mano Mal que tem coragem Número 4 Oh my god Esse é o do Mario que eu tava falando Super Mario Super Mario World A Super Mario Oh my god Super Mario Oh my god Honorablementio Número 5 Oh my god It's Albert Einstein Albert Einstein Oh my god It's Albert Einstein Oh my god It's Albert Einstein Nossa esse aqui eu já vi já Esse mano aqui Ele tá reinando no x-post atualmente Né mano Ele é o auge do humor Pra quem vê x-post Né velho Eu já vi esse vídeo já Nossa imagina a dor Mano Cada episódio do FDev Robots É uma animação independente Não mas eu pensava que era animação Animação mesmo Ali onde eu vi não é animação São pessoas não é Tipo atores não é É o ratão É o bola bola É o ratão É o bola bola Toma Toma Por favor se um dia for atirar no baneiro do El Rafa Me lembre de colocar essa música Tomar sua gostosa Jogar bonequinha Pelo amor de Deus mano Aquilo é o ápice do Ah é um render 3D caralho Mano Mano eu vi esse vídeo Eu vi no status de alguém Mano esse vídeo é muito Mano esse vídeo é muito incrível Mano como 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 Muito foda Não esse vídeo aqui é muito da hora mano Como Como Cara o caminhão caiu em silêncio mano Parece que caiu em câmera lenta Tá ligado Pega Preciso entender Caiu Agora mano Agora tem que desvendar Não tenta Tá bom Nem vou tentar Tá bem mano Caiu tem que desvendar Pra poder entender mano Por que que ele fala igual o zóio Nossa Abaixa em volume Besta não Diminuímo nível mano Vamo pro próximo Só pitibu de raça Os faixa tá presente A tropa mar pra frente E pra nós é a vantagem Não entendi também Próximo Pode falar Oi Cláudia Beijão Olha um negão aqui Cláudia Olha Vai pro próximo passo Pera cadê a cadeira Caralho roubaram minha cadeira Não nem vou contar de novo a história que eu contei aqui De quando os malucos Coisou o bagulho da minha mochila na cadeira Nem vou falar Nem vou falar Mas nossa Escopo Exatamente isso Ai 335 mano Pega Não Pega Ai que idiota Muito idiota Nossa Muito idiota Eu se fosse um diabo mano Ai velho Não vou não Mano é exatamente assim né mano Nossa é exatamente assim mano Todo filme Segue Anime que a gente assiste É sempre desse jeito né velho Nossa sim mano É sempre que se fosse um diabo do malvadão Ela joga beijo Faz carão De pato De pato Que tesão Vai com raio no coração Obrigado pelo comando Obrigado pelo comando Mate mano É esse é o do blusão que a gente viu agora né Mano o blusão ficou muito bonito mano Como pode velho Tá vendo mano Tá vendo mano Todo mundo tem salvação Até vocês mano Tá vendo Todo mundo tem salvação mano Muito bem Graças ao Cid Agora estamos viajando juntos E gostando ou não Vamos ser uma família grande e feliz Eu vou ser o pai Ela vai ser a mãe E Diego vai ser o tio Que come as que... Ah Nossa Que besta Nossa Que besta Cara isso aqui anos atrás Eu nunca nem tinha reparado mano Que isso aqui parecia malicioso mano Cara mano Pera que o Manny fala isso mesmo Ele fala Come as crianças que o irritarem É nossa Eu vou ser o pai Ela vai ser a mãe E Diego vai ser o tio Que come as que... Não nunca tinha... Como que eu nunca nem tinha reparado nisso velho Nossa Ah não Meme de Jojo não 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 Meme de Jojo Vai pra lá Vai com o meme de Jojo pra lá Ah não Ah não 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 Próximo Próximo Que estranho Rápido Bolsonaro quer comer meu... Ah mano Que besta E outra O cinema tem internet Vai fora barão Eu não quero falar com vocês não Vocês construíram um... Próximo Como vocês gostam de encher o meu saco Saudade mano Saudade dessa época mano Ah pera tem mais um aqui Eu só ri porque me pegou desprevenido entendeu? Mas o vídeo é ruim Ah não Mano Quando eu levanto Dá pra poder pegar algo pra comer Toda vez é desse jeito mano Toda vez que eu termino a live Por causa que o microfone fica conectado no fone E o fone fica em mim Tá ligado? Quando eu levanto é exatamente desse jeito velho Quantas vezes eu já derrubei o microfone e o teclado velho? Quantas vezes mano A moral velho Tá porra Nossa abaixa o volume Abaixa o volume Não ri Não é pra rir Não é pra rir Não é pra rir Palma na mão 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 Olá Jax Boa noite meu lindo mano Obrigado por ter ficado aqui na live com a gente Viu mano Deixa eu ver o que é esse do spoiler Olá Jax mano Boa noite meu lindão Obrigado por ter ficado aqui na live com a gente Ah tá Não é spoiler não pô É bagulho do Doutor Estranho ainda mano Fica surdo hoje mano Oi Jax mano Boa noite Obrigado por ter ficado aqui na live com a gente Ah mano Tava tão bom mano Vamos continuar vendo né Vamos continuar Ah não Próximo Ficou legalzinho Ficou legalzinho Saudade do Mike maluco A gente precisa ver né O segredo dos animais em live né mano Ô Keiza Boa noite mano Obrigado por ter ficado aqui na live com a gente Viu mano Te amo a Jax mano Bom sono Obrigado por ter ficado aqui com a gente na live Viu mano Ah lá gente Estão julgando pela aparência Ela é inofensiva Olha ela é gente boa Tá vendo ó Ela travou Ela tá porra Tá de boa pô Ela tá cheio Cadê Não tá no mundo Não manda volta Ou outra violeta Não mano Não adianta não Não manda volta Corre 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 nina Corre 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 Próximo Ah Marcos mano As pessoas tem todo tipo de humor mano Tem gente que ri de qualquer tipo de coisa Não vê as coisas que a gente ri mano O cara grita automaticamente a gente ri mano Ai que assustador mano Pega aqui eu tô quase rindo Vamos dançar Vou ter que começar a banir do discord Tá foda Tira uma volta Tira uma volta Nossa aí ó Não me dará Ah esse vídeo é da hora Nossa mas esse vídeo é muito antigo mano Ela é de 2015 Ah nossa Não Você não vai fumar Não me dará Só fuma quem pode Nossa aqui foi meme há uns 6 anos atrás É velho pra cá Mas foi bom Na época foi bom Hoje já Eu aí ó Eu Literalmente eu Voando Voando Vê se me escuta Não é pecado bater uma punheta Ao contrário Pai Mia ainda trabalha aqui Vai perguntar o cara aí pô Mia ainda trabalha aqui? Mia? Mia pica? Mia pica? Nossa ninguém aguenta mais né mano O meme do Bill né mano Ninguém aguenta mais né Caralho Ô que vídeo da hora Mas cara eu não lembro desse episódio De pokémon não mano A Missy virou um vapor Eu mano Como que eu não lembro desse episódio Mano Nossa que não 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 Vamos não Na semana que vem a gente pode rir da rainha Por enquanto não 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 Mano Esse é o meme mais realista Que já teve nessa live mano Nossa É exata Mano A Nintendo é exatamente isso mano Cara É o meme mais realista Que já teve aqui mano Nossa É exata Mano A Nintendo é exatamente assim mano 3 Baseball drink shops Pega Pega E eu suposto o professor ia ser exatamente assim mano Duvido que o professor vê os trabalhos tudo mano Duvido mano É impossível mano Caralho mano A vida de geral aí ó Nossa sim Caralho sim mano Não vai Podia ter direto mais ao ponto né mano Lembrei do zero Falando Do processo Na hora Nossa sim Da criança que fez o jogo lá Que a criança fez o jogo lá Com coisa da Nintendo E a Nintendo processou né mano Ai velho Ai velho E porra Caralho Pera eu Ah não Puta Espero que eu não esteja longe Caralho Mano Não apertei nada mano O Discord desceu do nada Nossa tem muito vídeo pra gente Aqui Foi aqui Nossa tem muito vídeo pra gente ver ainda Vamos acelerar isso aqui mano Eu tive que gravar esse vídeo Eu tive que gravar esse vídeo E falar Aos homens né Escutem seus companheiros Suas companheiras Porque quando a gente fala Que a pessoa não escuta Aqui nós estamos Olha a gasolina Olha quando o cara E abastece Olha ali Tá faltando 10km pra gasolina acabar E a gente tá onde Duarte? A 30km de Abricão A 30km de Abricão Pode ser ver E eu avisei pra ele Sabe o que vai acontecer né Duarte? Tá na banguela Tá na banguela vai dar certo Se não se acabar essa gasolina Você vai parar E vai me levar até nosso destino Nas costas Nem que você anda a noite inteira Tá vindo das costas Viu gente? Então aqui ó Escuta aí o quanto alguém alerta A vocês É fácil Vou pegar conteúdo Agora Gente Deixa eu falar com vocês É uma coisa séria A mulher tem que confiar no homem Porque o cara sabe Quando vai ter um posto de gasolina Lá lá É ó Faltando 3km Pra acabar a gasolina Chega aí no posto Olha lá aí Ah não mano Meme de gente velha Meme de gente velha Minha hora chegou Você deve continuar sua jornada Sem mim Mas é o... Mestre Cai que fofo mano Nossa que coisa mais fofo Cai esse foi o... Cai esse foi o vídeo mais fofo Que a gente viu hoje mano Além daquele do gatinho também mano Nossa esse vídeo foi muito fofo mano Caralho Foi muito fofo Deu... Deu... É... Esperança na humanidade Entregado Você não pode fugir dos seus problemas Norbit Ai que saudade desse filme Gente negra colhe rápido Mas os problemas colhem mais ainda Isso é racismo É É... Muito racista Não gosto de negros Também não gosto de judeus Mas negros e judeus adoram comida chinesa Vai entender Nossa pior que eu te sinto uma foto desse filme mano Eu nunca vou esquecer do... O Norbit quando é a criança Tinha um pão pão do tamanho de um bode Nossa Ai que errado mano Caralho Ah não Nossa Esse aqui não é engraçado Mas é real Esse aqui É... É... Eu Eu e todo mundo que tá no chat agora É geral aí ó Geral Você aí Não sei o que vocês tão falando não Aquele cara não era eu Oxi Ah não Tem que ler Nossa Fica surdo Mas eu só ri porque eu não entendi Não tem nem lógica esse vídeo mano Mas no tema não deu pra tocar mano Na moral mesmo Depois de 4 meses de esperando Se me tocar eu devolto a amiga E daí mané É uma borbora amarela Cara Tu é racista Meu Deus do céu E o pessoal ainda pergunta Por que que eu não assisto o Simpson Ai mano Não segue mano Não segue mano Stand up mano Você vê americano Então quanto mais estranho e pervertido for o cara A maior audiência que ele tem Lembra daquela charada O que é o que é Anda pra trás Muda de cor E come criança Michael Jackson Nossa Meu Deus do céu Aqui Mas nunca foi pra ter graça E por que não é possível Por que não E por que não Seu estúpido Bastar Por sorte Eu nunca peguei um cavaleiro desse jeito Por sorte mano Pra minha sorte mano Sei lá o Will mano Sei lá Eu vou começar a banir mano Começar a banir Fazer tipo Pré seleção no Discord Mas aí é foda Pega Pega Ah não Esse é da hora Esse vídeo é legal Esse vídeo é muito legal Eu mostrei esse vídeo na live Lembra Cai no Discord Dá pra dar uma bando Sete dias Então a gente faz isso Oh É uma boa ideia mano A gente faz isso Toda vez que a gente for ver Os memes daqui em diante Se tipo Se for a mesma pessoa Mandando meme ruim A gente dá um bando Sete dias Mas nossa É uma maldade né A pessoa já tá mandando meme lá né Mas a gente pode tentar né Ah Esse aqui é humor americano mano O gringo ri muito disso Gringo adora esses memes E os do Do Tobey Maguire mano Os caras adoram mano Amigo 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 da cara Amigo Oi amigo Oi amigo Ai que fofo Isso aqui ficou fofo Ficou fofo velho Eu não posso confiar em você Nem para achar um simples inseto O INSETO NO MEIO DO SETIMENOIDO CALA A BOCA O INSETO NO MEIO DO SETIMENOIDO O INSETO NO MEIO DO SETIMENOIDO E WITH GREAT POWER YOU MUST ALSO COME GREAT Nossa, eu vi esse mod do Shrek Responsibility Eu vi um que tava o Zong também Que dobra mesmo Oh meu Deus, é Albert Einstein 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 Ah não, 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 vamos ver Ah não, mesmo de igualzinho não Não, 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 sem meme de igual Sem meme de igual Não, não, não O MUCA não bate bem É, o MUCA não bate bem mano Nossa, de verdade Vocês acham que eu sou doente É que vocês não viram o MUCA mano Nossa, que medo mano Não, 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 não Tá foda Tá foda, mas vamos continuar Mano, como, como, como Não, 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 não Haliu aí Ai eu Não acredito que fizeram Rir de uma coisa que envolve o Adam Sandler Mano, não consigo acreditar Velho Que vergonha da minha pessoa Nossa, que da hora, amor Cavalo, cavalo Mano, a gente precisa dessa música urgente Precisamos disso agora, mano Mano, a gente precisa dessa música urgente Agora, mano, agora, mano De verdade, velho O cavalo me pegou Cavalo me pegou Meu Deus Eu tô achando fofo, não acredito, velho Não acredito que eu tô achando fofo Outra coisa que gringo ri também, mano Colocar o Kratos em qualquer coisa, mano Ai, velho Bota reto isso Bota reto Aí, mano Caminhoneiro é exatamente assim, né? Caralho, vou ficar surdo, mano Vai cair no boelho Vai sentado, cara Vai sentado Nossa, que antigo também Pega, pega Olha lá, quando o Tenra aparece na live Veja, Michael Não, deixa eu jogar, mano Exatamente eu com o Tenra na live, mano Não, deixa eu jogar, mano Play a game, please Ok, now, play a game, bitch Play a game, man Ai, ai, viu, mano Ô, Michael, depois eu respondo você certinho Tá, meu príncipe Acabamos Nem acredito, mas acabamos Nossa Ô, Zé, eu assisti esses dias Eu cheguei nessa parte do Piton Não ouviu uma palavra do que Gon disse Ah, essa música já me dá, olha Saudade, mano Saudade, mano Paga um bocadinho, Akamai A few moments later Ai, que saudade, mano Ai, que saudade, mano Piton, continua sem ouvir uma palavra A few moments later Sério, ia curtir, porra Ai, que saudade Eu tô reassistindo o Fora de Live, mano Eu parei nessa parte aqui Eu até falei sobre isso ontem Pitonには Gon no Cotoba wa Ai, foi muito Kai, Zé, parece que foi você que fez, mano Parece que foi você que fez Calma aí, Undert que mandou um Deixa eu ver Ah, tá, é aqueles vídeos de montagem É, já sei o que eu acho legal Eu adoro esse tipo de vídeo, mano Será que eu tô com medo um dia o Juninho vai meter um desse, né, mano O Juninho faz tanta montagem minha com a Raiden do lado Mas esse tipo de vídeo é muito bom, mano Mas deve dar muito trabalho fazer isso aqui, mano Não, esse tipo de vídeo é muito bom, mano Esse tipo de vídeo é muito bom, velho Ai, ai, viu, mano Juninho do quê? Mano, Juninho o quê? E aí, Vitinho Paramos por aqui Nossa Oh, oh, os memes foi bom A gente começou Começamos muito bem E no finalzinho ficou meio ruim No finalzinho ficou meio ruim Mas, tipo, a gente ainda riu muito Nossa, no começo eu trinquei tanto Ainda bem que no final Tipo, eu tenho que agradecer a Deus Que no começo foi Foi bom e no final foi ruim Porque senão eu acho que eu ia passar mal, mano Ou eu tomei a bombinha três vezes Só hoje, mano Só hoje eu tomei a bombinha três vezes, velho Nossa, ainda bem que foi ruim, mano Ainda bem que foi ruim no final Senão eu ia passar mal, velho Eu ia morrer aqui, mano Nossa Valeu, valeu, valeu A gente riu bastante no começo Ainda mais do Giorno, mano E aí, Coquinha Boa noite, meu lindão Como é que você tá? E aí, Lombrigado Boa noite Não, foi muito bom, mano Nossa Mas tá bom Pelo menos a gente Equilibrou as coisas, sabe O equilíbrio perfeito Como tudo deve ser Nossa E geralmente Não, eu geralmente nem tomo essa bombinha Tipo, eu tomo uma vez Por semana Tá ligado Nossa Mas foi bom A gente riu A gente riu Tá ótimo Tá ótimo Na semana que vem A gente faz isso Que a gente falou lá De Quando for ruim E for tipo A mesma pessoa que tá mandando muito ruim Aí a gente dá um ban de uma semana Na pessoa matadinha Vai dar mó dó, mano Mas aí Eu boto votação A gente pega três pessoas Que fez meme ruim E eu boto na votação Aí se banir É a culpa de vocês Não minha Aí fica nessa Tá ligado Nossa, mas Ufa Foi ótimo Foi ótimo Tá ligado